À medida que eu caminhava através deste mundo desolado, cheguei por acaso a um lugar onde havia uma caverna. Parei para descansar ali e peguei no sono. Enquanto eu dormia, tive um sonho. E olhando, vi um homem vestido com trapos imundos, de pé em certo lugar, e o seu rosto estava voltado em direção à sua casa. Ele tinha um livro em suas mãos e um grande fardo estava preso às suas costas. Eu olhei e o vi abrindo o livro e lendo o que estava escrito nele. Ele começou a chorar e a tremer, e não foi capaz de se conter por muito tempo, iniciando um grande clamor e dizendo, Oh, o que devo fazer? Foi neste estado, portanto, que ele voltou para o seu lar e tentou controlar-se o quanto pôde, para que sua esposa e seus filhos não percebessem sua aflição. Mas ele não conseguiu ficar em silêncio por muito tempo, porque seu tormento crescia cada vez mais. Depois de um tempo, ele dividiu com sua esposa e seus filhos o que se passava com ele. Minha querida esposa, ele disse, E vocês, filhos das minhas entranhas, eu, seu grande amigo, estou arruinado por causa do fardo que carrego comigo. Além disso, fui informado que esta nossa cidade será consumada pelo fogo dos céus, no qual, subjugados pelo medo ambos, minha esposa e eu, e vocês, meus filhos amados, estaremos destinados à ruína, a não ser que de alguma forma encontremos um escape, e até agora não vejo nenhum pelo qual possamos ser salvos. Com isto, seus parentes ficaram perplexos, não porque eles acreditassem que ele havia dito a verdade, mas porque pensavam que algum tipo de insanidade havia tomado conta de sua mente. Quando a noite chegou, acreditando que o sono talvez o acalmasse, eles o levaram para a cama, o mais rápido possível. Mas a noite era tão angustiante para ele quanto o dia. Por isso, ao invés de dormir, ele passou a noite entre lágrimas e suspiros. Então, quando amanheceu, eles já sabiam que ele iria dizer coisas cada vez mais terríveis. Ele insistiu em contar-lhes as mesmas histórias, mas eles estavam insensíveis às suas palavras. Sua família pensou que poderia curar o seu desespero sendo severa, exigente e ríspida com ele. Algumas vezes, eles os desdenhavam, o repreendiam ou simplesmente o ignoravam. Por esta razão, ele começou a se recolher em seu quarto para orar, apiedando-se deles e também da sua própria miséria. Às vezes, eles caminhavam solitários pelos campos, outras vezes lia ou orava. E durante alguns dias foi desta maneira que ele gastou seu tempo. Eu o vi depois de um tempo, enquanto andava pelos campos, e ele estava como era de seu costume lendo seu livro, e tinha a mente em grande aflição. Conforme lia, rompeu em grande pranto, clamando como havia feito antes. Oh, o que devo fazer para ser salvo! E vi também que ele olhava de um lado para o outro como se fosse começar a correr, mas percebi que continuava parado porque não sabia qual direção seguir. Então olhei e vi um homem, chamado Evangelista, que, vindo até ele, lhe perguntou Por que chora? Ele respondeu — Senhor, eu percebi através deste livro que tem em minha mão que estou condenado a morrer e depois a ser julgado, mas descobri que não desejo a primeira condição e que não estou preparado para a segunda. Perguntou-lhe o Evangelista — Por que não desejo morrer, já que esta vida é cheia de maldade? O homem respondeu — Porque o peso que carrego em minhas costas vai me arrastar para um lugar mais profundo do que a sepultura e vou descer até o tofete. E, Senhor, se não estou pronto para ir para a prisão, não estou pronto para o julgamento e nem dele para a execução. Tais pensamentos me fazem chorar. Portanto, disse o Evangelista, se esta é a sua condição, por que ainda continua parado Ele respondeu — Porque eu não sei para onde devo ir. Então o Evangelista deu ao homem um rolo de pergaminho e nele estava escrito — Fuja da ira vindoura. O homem leu o pergaminho e, olhando para o Evangelista, perguntou com muita atenção — Para onde fugirei? O Evangelista apontou para além de um campo muito grande e lhe perguntou — Consegue ver? Lá bem ao longe? Uma porta estreita? — Não — o homem respondeu. — E aquela luz brilhante também ao longe consegue vê-la? — Acho que sim — ele respondeu. — Mantenha os olhos naquela luz. Siga diretamente até ela e encontrará a porta estreita — lhe disse o Evangelista. — Quando chegar lá, você deverá bater e lhe será dito o que deve fazer. Depois de ouvir isso, o homem começou a correr, mas agora ele não ia mais em direção à sua casa. Quando sua esposa e seus filhos perceberam isso, começaram a chamá-lo, pedindo para que ele voltasse. Ele, porém, tapou os ouvidos com as mãos e correu gritando — Vida! Vida eterna! Vida eterna! Sem olhar para trás. O homem fugiu em direção à planície. Seus vizinhos também vieram ver o que acontecia. E enquanto ele corria, alguns debochavam, alguns o ameaçavam e outros gritavam para que ele voltasse. Entre eles, havia dois que resolveram trazê-lo de volta à força. O nome de um era Obstinado e do outro Volúvel. A essa altura, o homem já estava a uma boa distância. Eles, entretanto, resolveram capturá-lo e em pouco tempo conseguiram alcançá-lo. E o homem lhes perguntou — Vizinhos! Por que vieram atrás de mim? — Viemos persuadi-lo a voltar conosco — eles disseram. Ao que o homem respondeu — Não será possível. Vocês moram na cidade da destruição, o mesmo lugar onde eu nasci. E eu vejo dessa maneira. Se morrerem lá, cedo ou tarde, vocês descerão mais fundo do que uma cova para um lugar que arde em fogo e enxofre. Alegrem-se, bons vizinhos, e venham comigo. — O quê? — disse Obstinado. — E deixar nossos amigos e nosso conforto para trás? — Sim! Porque o que vocês devem renunciar não tem nenhum valor se comparado à menor parte da alegria que estou buscando — disse o cristão. Porque este era o nome deste homem. E se forem comigo e observarem isso, encontrarão fartura, pois lá para onde vou, há bastante para todos. Venham e certifiquem-se das minhas palavras. Obstinado disse — Que coisas são essas que você busca? Por que deixou tudo o que há nesse mundo para encontrá-las? Cristão disse — Eu busco uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada e protegida nos céus para ser revelada nos últimos tempos. Se desejarem, pode ler o livro. Obstinado — Ora, chega desse livro. Você vai voltar conosco ou não? — Não! Eu não vou voltar. Já coloquei minha mão no arado. Obstinado disse — Vem, amigo volúvel. Vamos voltar para casa sem ele. Existem alguns homens que são como os bufões sem juízos, que quando colocam uma ideia na cabeça insistem nela até o fim e se acham mais sábios aos seus próprios olhos do que sete homens de bom senso. Ao que volúvel respondeu — Não o ofenda. Se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele procura são mais importantes que aquelas que nós possuímos. O meu coração está inclinado a seguir com o nosso vizinho. — O quê? Também enlouqueceu? — Siga o meu exemplo e volte. Quem sabe para onde um homem insano como este irá levá-lo? — Volte. Seja sábio e volte. — Não faça isso. — Acompanhe o vizinho, volúvel. Existem muitas coisas valorosas que eu poderia mencionar e ainda outras glórias mais. Se você não crê no que digo, leia o livro. A verdade que é demonstrada nesse livro é confirmada pelo sangue daquele que fez isto. Volúvel disse — Bem, vizinho obstinado. Tomei uma decisão. Eu pretendo acompanhar este homem e ter o mesmo destino que ele. — Meu bom companheiro. Ele perguntou ao cristão. — Você sabe o caminho para o lugar que buscamos? Cristão respondeu. — Um homem chamado evangelista me orientou a ir direto até a porta estreita que está diante de nós, além da planície. Lá chegando, deveremos receber instruções sobre o caminho. Volúvel disse — Vamos, bom vizinho. Vamos continuar. E ambos partiremos juntos. O bicho inado respondeu — Eu vou voltar para minha casa. Não vou acompanhar estes homens desorientados. O bicho inado O bicho inado O que é isso?